Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base de todas as conquistas e calma, não morreu ninguém, tá? Estou com 18 duplicantes porque a galera está no espaço, eu fiz várias alterações aqui, vocês viram que passou vários ciclos, estou no ciclo 519 agora, e deu uma bugada aqui, o foguete é normal de acontecer, e eu já automatizei aqui para ir buscar o fullereno, então eu fiz várias viagens para pegar fullereno, estou com 8kg de fullereno, aí a gente vai começar a produzir nosso super resfriante, por que eu pulei tantos ciclos assim? Marcelo, por que você pulou tantos ciclos? Porque o que acontece nesse intervalo de tempo, de pegar o fullereno, é só esperar, tá? É só esperar, é só viagem de ida e volta, e é só esperar, e aí eu fui fazendo várias alterações de qualidade de vida na base, né? Essas coisinhas que vão ajudando os duplicantes a ficar cada vez mais ali, produzir aço, né? Tem 8 toneladas de aço ali disponível, dentre outras coisas, né? Vamos, deixa eu ver aqui como é que está o mapa estelar aqui, que eu estou pesquisando, acho que eu já achei a brecha, ah não, está pesquisando ainda a brecha temporal, está 180 mil. Automatizei a ida e volta dos foguetes, tá? Depois se vocês quiserem eu deixo disponível a blueprint, mas eu vou fazer o tutorial, então acho que não tem necessidade. Então aqui os foguetes eles chegam e vão sozinhos, né? Tem um foguete aqui que volta em 0.4 ciclos, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que está funcionando. Deixa eu dar uma acelerada aqui, e hoje a gente vai começar uma parte muito importante e muito aguardada, que é a nossa planta de produção de oxigênio e hidrogênio líquido, né? E quando a gente faz uma planta, para quem é antigo aí no canal, sabe que aqui não tem miséria. Então já já a gente vai iniciar ela, eu quero mostrar para vocês todo o meu processo criativo, tá? Eu vou desenvolver do zero, eu tenho uma ideia mais ou menos na cabeça do que eu quero fazer, mas eu ainda não coloquei em prática ainda. Eu quero ir fazendo conforme eu vou desenvolvendo aqui. Estou colocando o axilito aqui sem o foguete estar aqui, né? Legal. Vamos começar fazendo a forja molecular, para já começar a produção, né? Deixa eu meter uma forja molecular aqui para a gente fazer o nosso super resfriante. Acho que aqui está bom. Deixa eu pegar um fio aqui, de alta tensão. O que a forja molecular usa... Eita, quase não saiu. O que a forma molecular usa bastante? Ela usa bastante petróleo, tá? Para produzir o super resfriante, para produzir viscogel. Então ela usa petróleo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e vou fazer um... Um mini reservatóriozinho aqui com uma bomba manual. Acho que mais ou menos assim está bom. Por que eu deixei os dois lados? Porque um lado é a saída de líquido. E do outro é a... É o sensor... Ó, o foguete voltou. Ó como é que funciona o sistema. O foguete voltou. Os trilhos transportadores já estão tirando o material direto. Tá vendo? Tem saída de trilho transportador para os dois lados. Ele já larga aqui embaixo, perto da forja molecular. Que é onde a gente vai utilizar os produtos, né? Fulereno, isorresina, essas coisas. Depois de tudo pronto... Deixa eu colocar aqui prioridade 9 aqui. Os duplicantes vão vir reabastecer o... O oxilito, né? O petróleo já está entrando já nos tanques. Deve estar cheio já os tanques. Não, está enchendo. Voltou com uma sobrinha, né? Voltou com 50 quilos ainda de petróleo. E assim que estiver tudo pronto... A cabine manda um sinal verdadeiro para a entrada de sinal da cabine. E lança o foguete, tá? Antigamente você precisava colocar uma porta filtro. Porque senão o foguete decolava e saia quebrando tudo, né? Isso não acontece mais. Agora o foguete só é lançado quando não tem mais nada obstruindo a passagem, né? Então agora você pode fazer essa automação aqui direto assim. Só conectando a saída na entrada aqui do foguete. Ele lança só depois que a porta estiver completamente aberta. Deixa eu ver se está vindo alguém aqui fazer essa entrega do oxilito. Já já alguém vem fazer. Forja molecular. Eu preciso puxar um petróleo aqui, mano. Ali para baixo. Vamos puxar daqui, ó. Aí, opa. Eu tenho que fazer besteira. Continuamos fazendo besteira. Eu vou puxar por aqui, ó. E eu acho que eu vou descer aqui. E vou colocar o interrompedor aqui. Assim. Na verdade, a saída de líquido nem precisa ficar aqui dentro, né? Porque ela não entra em sobrepressão. Poderia ficar aqui, ó. E eu põe o interrompedor aqui. Deixa eu ver se eles abasteceram aqui. Ainda não. Vou colocar a prioridade de 10 aqui. Está a carga máxima aqui de oxilito, né? Está vindo todo mundo agora também. Quem não veio antes. Ah, tá. Os duplicantes já estão com o traje, né? Já estão com o traje de... Traje a jato. Está lá. Vai colocar o oxilito. A automação muda. A porta abre. Depois que a porta está completamente aberta, o foguete levanta voo. E vai embora pegar mais fullereno pra gente. Inverte a automação. Depois que ele sair da área de alcance do detector. Inverteu o sinal. Pronto. Quando o foguete retornar, descarrega automático. Carrega o oxilito de novo. E assim vai. Prioridade nova aqui. Na forja molecular nós vamos fazer super resfriador. E viscogel. Prioridade nova. Vou pôr uma escada aqui, senão eles não alcançam. Aqui vai ter um interrompedor de líquidos. E aqui vai ter um cano de saída. Tudo isso ligado pelo fio. Este fio aqui. Aqui vai ter uma automaçãozinha. Que é um sensor hídrico. Porque o petróleo ele... Ele acumula em blocos de... 700 e poucos quilos. Então... Não dá para... Para usar a própria saída de líquido para controlar a pressão. Com água dá. Chegou mais um foguete. Este aí... Ele está manual. Este é o meu foguete de pesquisa. E liga aqui. Certo? Tem algum problema em ter outro líquido aqui? Não. Porque a bomba ela só puxa o líquido que você escolhe para puxar. Pode ter 3, 4 tipos de líquido daqui. O duplicante quando ele usar a bomba. Ele só vai puxar o que ele quer. Vamos lá. Nosso próximo destino. Agora é... Esse eu já pesquisei, né? Só falta um porque eu diminuí a carga. Diminuí um tanque, né? Esse aqui é o próximo. Que é só aguardar a entrega do oxílico. Por enquanto aqui está tudo certo. Deixa eu ver se eles estão construindo aqui certinho. Aqui vai ser enquanto estiver, sei lá. Abaixo de 100 quilos fica aberto. Esse aqui é só para produzir o fulereno. O... A isol... Caramba. O super resfriante. E o viscojão. Tá? Nada mais que isso. Está tudo certo. Ok. Vamos lá. Vamos iniciar aqui esse processo aqui. Vamos perder tempo, não. O que falta pesquisar? Pesquisou a brecha temporal. Já está liberado. Vamos pesquisar de cima para baixo agora o que falta. Ok. Eu estou pretendendo fazer mais ou menos nessa área aqui, ó. A minha produção de oxigênio e hidrogênio líquido. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou isolar essa área aqui. Eu não quero que caia mais meteoro aqui. Vamos utilizar esses nossos bloquinhos aqui de... De aço. Vamos pegar no máximo aqui da altura. Vamos isolar essa área. Vamos deixar aqui uma tonelada disponível. Pode ser. E tá bom. Aqui eu vou ficar protegido. Os duplicantes vão ali em cima construir. Deixa eu quebrar esse bloco aqui. Que eu fechei aqui porque caiu um... Ó, vocês vão perceber que o jogo agora vai ficar muito lagado. Por quê? Porque todos os duplicantes praticamente estão vindo aqui construir. Esses blocos aqui. Tá? Então o pet find do Trajejato. Ele é extremamente bugado ainda. Melhorou muito. Mas ele ainda é extremamente bugado. Tá? Então tipo o jogo dá uma travada nervosa mesmo. Quando... Muitos duplicantes estão com o Trajejato. Olha lá. Tá vendo? Todo mundo tá vindo. Foi exatamente o que eu falei. Todo mundo vindo... Mexer com... Com esses blocos aqui. Eles provavelmente vão construir daqui pra cá. Porque é por proximidade. Olha lá. Eles vão fazendo a entrega e já vão construindo. Deve tá vindo mais duplicante. Não deve ser só isso não. A saída do Traje ficou lá dentro da base mesmo. Naquele esquema. Tá? Então os duplicantes vão direto pro... Com o Traje. É... Pros duplicantes não descerem pro... Pra base. Pra... Pro mapa. Com o Traje. Tem que isolar, tá? Tem que isolar. Tá isolado. Agora ele só vem pra cá com o Traje. Essa porta aqui. É uma porta de acesso dos astronautas. Tá? Essa porta aqui. Só o... O Codex. É... O Lucas Acorsi. E o Vida de BR. Podem passar. Que são nossos três astronautas aí. Que ficam indo e voltando. Só lançar aqui, né? Já escolhi o outro. Beleza. Iniciar a missão. Ó. A minha pesquisa. Também já... Fiz a maior parte já. Tá quase finalizando a árvore de pesquisas. Que é mais uma conquista. Beleza. Eles vão fechar ali. Ahn... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, mano. Vamos dar uma olhada. Opa. Aqui não. Aí vocês vão ficar presos, né, mano? Não pode ficar preso assim. Eu tenho ainda um Geyser. Esse Geyser aqui eu não usei ainda. Mas eu vou usar ele. Ele tá ocioso no momento. Então eu vou dar uma abertura pra ele aqui. Pra ele... Produzir um pouco. Deixa eu colocar uma escada aqui. E dar uma isolada aqui. Que eu quero que ele vá produzindo já. Porque esse Geyser aqui. Quanto ele tem? Ele produz 13 quilos. De água salgada a 95 graus. Eu vou utilizar ele só pra produção de oxigênio e hidrogênio líquido. Então eu vou abrir essa parte de baixo dele aqui, ó. Vou pôr prioridade alta nisso aqui. Eu coloquei aqui, né, os geradores a gás natural. Coloquei, plantei algumas árvores aqui, alguns pinheiros. Então eu mudei o meu sisteminha aqui de água poluída, né? Água poluída tá vindo certinho pra cá. Tudo no esquema. Tá alimentando já aqui os pinheiros. Depois eu tenho que fazer uma automação pra levar essa madeira direto pros destiladores, né? Mas isso aí não tem pressa não. Deixa acumular madeira aqui. É até melhor acumular um pouquinho. Que aí quando começar a produção não para mais. Tá vendo? A falta tudo isso de bloco aqui pra ser construído. Então lá deu 12, 13 quilos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com 12 células. Porque aí eu vou conseguir usar toda a quantidade lá produzida lá dentro lá, né? Então vou ter que usar 3 dessalinizador. Nossa, vai energia nisso aí, hein? 3 dessalinizador e 2 bombas no caso. Tá, vou fazer de amálgama de ouro porque aqui é... Tem bastante aqui no espaço, né? Eu vou construir tudo aqui, tudo com o material que tem próximo aqui. Acho que eu vou fazer um pouco mais pra cima. Então vamos lá, vamos começar a medir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro é o que um resfriador aquático aguenta. Tá, então eu vou fazer seis. Então eu vou usar dois resfriadores. Vai ter um bypass entre um resfriador e outro. Um, dois... Eita. Então não pode travar, né? Apertar o botão errado. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Deixa eu ver como é que tá a parte da forja molecular lá. Aqui tem que ficar de olho. É, isso voltou os canos aqui, né? Que aí vai cair o petróleo aqui e eles começam a produção do material. Sem visão? Hum, acho que eu fechei demais aqui, ó. Acho não, tenho certeza. Mas aí quando abrir aqui essa comporta aqui ele volta a ter visão de novo. Não tem problema. Então tá. Os blocos... Aqui é bloco de malha também de amálguma de ouro. Porque aqui tem bastante aqui no espaço. Toda essa parte aqui. E toda essa parte aqui. Vamos já começar a dar um... A dar um direcionamento aqui pra eles. Eu vou trabalhar com blocos normais aqui de rocha máfica. Porque como eu tô no vácuo, não tem transferência. Então não tem problema. Vamos trabalhar aqui assim, ó. Aqui eu vou deixar a vazão, né? O espaço pra cair o... O oxigênio líquido. Começar a trabalhar isso aqui. Como é que tá a situação? É, tá quase lá, quase lá. Tem que ficar de olho em vários procedimentos que eu tô executando aqui ao mesmo tempo. Ó, tá caindo já a água ali. Já tem... Já vai já começar a produção. Temos um probleminha aqui. Que o gás não consegue sair. E isso pode me prejudicar muito aqui. Vamos colocar um bloquinho permeável. Dois, na verdade, aqui. Pra esse gás poder se movimentar. Porque senão vai... Não vai cair líquido aqui nunca. E vai ficar aberto. Vai ficar vazando petróleo pra sempre. Tem uma bolha de oxigênio poluído travada aqui, ó. Beleza. Vamos dar uma olhada no nosso geyser. Se eles já liberaram lá a água. Aí, perfeito. Ótimo. É isso mesmo que eu quero. Por enquanto, deixa só acumulando. Dá até pra subir um pouco mais, né? Aí depois a gente isola ele e automatiza. Isso aqui é só pra ir acumulando mesmo essa água salgada aqui. Pra gente dar início no nosso sistema depois. Tá? Ali não tem pressa. O negócio é aqui, ó. É desenvolver isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou... Eu sei que se eu deixar um de espaço aqui em cima aqui. Talvez acumule hidrogênio demais. Eu não sei. Acho que eu vou deixar bem travado mesmo. Porque aí eu vou forçar o hidrogênio a subir. E a produção do oxigênio não fica tão grande assim, né? Então eu vou deixar com um espaço de abertura aqui. E vou fechar aqui, ó. Então vai ter duas saídas pro hidrogênio. Por trás e pela frente. No meu outro sistema anterior, era só uma saída pelo meio, né? Agora eu vou dar duas saídas pro hidrogênio. E eu vou fechar aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Acho que é isso. Vou manter aberto aqui. Vou deixar mais três de espaço aqui em cima pros duplicantes. Não. Dois. Vou ficar de olho aqui que vai cair muita regolita aqui. Então os duplicantes vão... Eles podem ficar presos aqui. Aí vai me lascar. O ideal mesmo seria eu meter uma escada aqui, né? Só pra garantir. Só pra garantir que ninguém fique preso. Porque se ficar preso aqui, mano, é GG. No espaço aqui é... Complicado. Vamos dar prioridade alta aqui, ó. Na fuga. Fecharam tudo? Quase tudo. Ó, desistiu. Deixou o aço cair ali. Tem que ficar de olho no combustível deles. Ver se não tem ninguém preso. Pra você descobrir se tem alguém preso. Ó, chegou o outro. Ó, já foi, ó. Já liberou. Já... Já foi. Já foi. É tudo automático. Foi buscar mais e ele não para, tá? Enquanto eu não cancelar ali, ele não para. Ele vai ficar indo e voltando o tempo inteiro. Ok. Essa é a primeira parte. A segunda parte é desenvolver um sistema de super pressurização aqui. Mas eu não quero utilizar duas bombas. Não quero utilizar uma para puxar e pressurizar. Então eu vou utilizar o nosso bom e velho sistema de portas aqui. Tá? Se ficar legal o layout, depois a gente... Depois eu compartilho ele com vocês. Ou talvez use no tutorial. Deixa eu ver aqui. Vão ser três portas, né? Aqui não vai porta, porque aqui é bloco permeável, né? Então aqui... Seria mais dois blocos. Aqui nessa área. Que aí seriam três portas. Aqui é o espaço da bomba. Então se eu vou querer super pressurizar aqui, eu vou ter que ter uma... Uma saída de líquido aqui. E aqui vai a bomba. Aqui vai a saída de líquido. Para retorno, né? Falar em retorno... Nossos caninhos adiabáticos aqui. Cerâmica, tá? Lembra que eu estou produzindo cerâmica faz tempo. Esse aqui é a minha saída e esse aqui é o meu retorno. Esse aqui é para o oxigênio líquido, tá? Essa parte aqui é para o oxigênio líquido. Deixa eu cancelar esse bloco aqui. Para não ficar nada preso aqui dentro. Tá, essa parte toda aqui eu vou escavar, né? Essa parte inferior aqui toda eu vou ter que escavar. Ó, fecharam já. Está isolado. Aqui já não tem mais problema com o meteoro. Depois eu tenho que colocar a parede de fundo, tudo aqui, né? Não pode esquecer. Deixa eu ver agora qual é o próximo passo. Será que já iniciou a produção já de... Parece que sim, né? Eu vou usar as turbinas aqui só para deletar calor. A função das turbinas nesse sistema aqui não vai ser... Produzir energia. Até mesmo porque o retorno energético nem é tão relevante assim. Estou ocupado com esse regolito todo aqui em cima aqui, mano. Deixa eu melhor já começar essa escavação aqui superior. Que aí eles vão se virando. Vamos escavar toda essa área aqui já. Estou com medo de... Cair regolito na... E prender e travar algum duplicante aqui com regolito. Então aqui vai ter vazão de hidrogênio para cá. Aqui vai ter vazão de hidrogênio para cá. Dos dois lados. Aqui está tudo certo. Viu como os duplicantes estão eficientes? Mudanças de qualidade de vida fazem toda a diferença, mano. Aquele monte de entrega de areia que os duplicantes ficavam fazendo lá para as mucuras, né? Que era aquela loucura para terminar o... O... Não, não era para quebrar esse bloco aqui, não, mano. Para terminar o carnívoro? Ó, tem alguém que está com pouco combustível ali, ó. Por que ele não vai embora? É o William. William Carcaba. Ó, meu medo é esse aqui, ó. Bom, ainda bem que estavam todos aqui. Eles já escavaram tudo, né? É, aqui foi menos mal. Para de pensar, meu filho. O combustível está indo embora, mano. Você está pensando aí com o combustível? Caramba, deixa eu fazer aqui uma escada aqui de rocha máfica. Ó. Acabou o combustível dele, está vendo? E o oxigênio está indo embora. Vai, daí, meu filho. Boa. Tá, vou deixar para fazer as paredes de fundo por último. Porque senão fica acumulando dióxido de carbono aqui. Ok. Vamos lá, automação de portas. Vamos fazer já aqui o sistema de automação para depois eu não esquecer. É... Ih, caramba. Se eu fizer o sistema desse lado aqui, vai pegar bem na frente da bomba, né? É. Um, dois... É, vai pegar bem na... Eu vou fazer do outro lado. Vou fazer aqui, ó. Um, dois... Um, dois... Três buffer. Dois filtro. E uma porta não. Vamos já ligar os cabos. E depois a gente só constrói as portas por último. Então, uma porta vai ficar aqui. A outra aqui. E a outra aqui. A saída desse na entrada desse. Esse na entrada desse. Este na entrada desse. Este na entrada desse. Este na entrada da porta negar. E este volta o sistema lá para o início. É muito regolito. E está quente aqui, hein? Tá? E aí... Tá? Utilizem os materiais que tem próximo. Que aí a chance deles ficarem presos é bem menor. Tá? Aqui como tem amálgama de ouro, rocha máfica, ferro... Tem tudo aqui no espaço, né? Então, é... A chance deles ficarem presos é bem menor. Deixa eu ver o que que falta aqui. Falta muita coisa, né? Então, eu vou ter uma turbina na esquerda. E uma turbina na direita. Na verdade... É, uma turbina vai deletar o lado de cá. E a outra turbina vai deletar o lado de cá. E talvez eu faça mais duas turbinas. Não, mais uma turbina aqui em cima, né? Uma turbina dá conta de deletar o... A parte do... Do hidrogênio. O hidrogênio, a quantidade é bem menor. Ó, o Mogogamer já tá travado ali, ó. Não, saiu. Beleza. Aí, vai pra base, mano. Bota pra base, certo? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Tem que ficar de olho, mano. Tem que ficar de olho, porque pra dar merda aqui, é, mano... É só virar as costas. Já tem até um pouquinho d'água aqui pra gente iniciar o sistema. Essa água vai ficar cíclica aqui, né? Ela vai ficar girando aqui dentro, pra ficar deletando o calor. Ó. Travadíssimo aqui, ó. Travadíssimo. Acabou o combustível dele. O Hammerson também vai acabar o combustível. O problema não é nem o combustível, o problema é o oxigênio. Ó, ó o combustível. Vai, mano. Salva o cara. Aqui também tem que estar sempre escavando, porque aqui é passagem lá pros foguetes, né? Mano, é você que tá preso. Você tem que ajudar os caras a escavar o bagulho aí. Ainda bem que tem bons escavadores, né? É, trabalhar no espaço com o traje é complicado, viu, mano? Qualquer vacilo... Beleza, tá safe. Mas pensa, né? Olha como pensa. Vamos ver quanto é que eles estão pensando? Vamos ver aqui no relatório. 16%. 16%. Não, isso nesse ciclo, né? Vamos ver no ciclo anterior. 14%. Até que não é muito, não. Não, 14% é um tempo relevante. Irrelevante, na verdade. 14% tá ok. Até que tá legal. Eles estão trabalhando 43% do tempo. Né? É... Lembrando que... Na rotina aqui... Eles têm 2, 4, 6, 7 horas de descanso, né? Entre descanso e dormir. Beleza. Todo mundo com o traje cheio, todo mundo com o oxigênio cheio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um espaço... Pra manter no vácuo. Entre os locais. Vou fazer um L aqui, ó. Acho que vai ficar legal assim. E vou meter um turbinão aqui, ó. Desse lado. Centralizar. Dá pra centralizar? Deu 3 pra lá e 3 pra lá. Deu certinho. Esperar eles escavarem aqui pra fazer o outro lado. E nessa parte de baixo aqui, como eu vou deletar calor, então... Bloco adiabático... De cerâmica. Nessa área aqui. Até aqui, né? Acho que é isso. Aqui a gente vai deletar o lado de cá. Se eu descesse mais um bloco... É que aqui eu ainda tenho que isolar aqui, né? Essa parte aqui, ela é... É fechada aqui, ó. E ela tem que ser bloco... Permeável ao ar, né? Porque aqui a pressão vai ficar grande. Aqui vai ter uma bolinha de super resfriante. Pra manter super pressurizada. Ok. Deixa eu ver como é que tá a minha produção. Aí, parou aqui. Ok. Como é que tá o de super resfriante? O que que tá aberto o comestível aqui? Aí. Deixa eu não lembrar aí. Material raro, né? Recurso raro. Tenho 10kg ainda de fuleira, então não. E no líquido eu tenho... Não tenho nada. Ainda não rolou ainda. Pelo menos escavar isso aqui mesmo. Aqui eu vou produzir meu... Meu hidrogênio. Depois tem que tirar todo esse material quente daqui. Pra não me atrapalhar depois, né? Porque a massa aqui é muito grande. A gente resolve facinho. É só colocar aqui um... Um dispensador. Um dispensador aqui. E um aqui, ó. Rapidinho eles... Eles tiram tudo daqui de dentro. E daqui de cima também. Ó, o sistema das portas já tá... Tá ligado já ali, ó. Só pôr as portas que elas começam a abrir e fechar. Tá, nós vamos ter que ter duas entradas... De líquido, né? Mas eu acho que com 12 bombas, um cano só dá conta. Acho que com 12 bombas, um cano só dá conta. Aqui o cano pode ser... Quanto eu tenho de... Nossa, eu tenho 6 toneladas só de rocha ígnea. Cerâmica, então. Tem que quebrar aqui, ó. Esse resfriamento vai ser isolado desse resfriamento. Então não vai passar cano por aqui. Mas esse cano aqui, principal... Ele tem que passar. Então, essa daqui... É a subida. E essa aqui é a descida. Aqui vai ser minha entrada... De líquido das... Das células. Tá ficando legal. Tá ficando bom. Tô gostando. Tá, aqui embaixo... O que que eu preciso? A gente poderia fechar aqui pra ficar... Anatômico. Aqui dentro eu ainda preciso mexer, então tem que ficar aberta essa área aqui. E aqui, quanto eu tenho de aço... Meu Deus, eu tenho 1.400 quilos só de aço. Por que que parou minha produção de aço? Eu tenho o suficiente pra produzir. Tenho 210 quilos de cal. Eles estão fazendo devagarzinho. Eles estão fazendo. Vamos lá. Continuar as pesquisas. De cima pra baixo. O que que falta? Falta pouco agora. Aqui eu coloco... Coletar somente tudo. Prioridade 9. O foguete vai ficar aqui. Vai ficar aqui ao lado. Provavelmente eu vou remover... Essa... Essa área aqui, ó. Esse sistema que eu vou tirar daqui. Depois que ele terminar de pesquisar tudo. Podia terminar de escavar aqui, né? Por favor. Obrigado. Pra eu poder finalizar o sistema desse outro lado aqui. Deixa eu esperar ele escavar, que senão vai ficar material por eles ali em cima. Vai... Vai me incomodar. Aqui... O ideal era que eu trabalhasse com o cabo de alta tensão. Mas... Fazer alguns transformadores aqui embaixo não seria uma má ideia. Eu só subiria os fios só em linha reta. Os fios de 2K. Acho que é melhor. Melhor do que... Ficar passando o cabo de alta tensão. Ficar passando o cabo de alta tensão. É complicado, né? Esse cabo aqui. Essa turbina aqui. Vamos lá. Como eu vou ter já o viscogel agora. Aqui vai ficar isolado, né? Então, peraí. Então, eu vou ter um bloco aqui. Assim. E aí, duas portas. Aqui eu posso jogar o viscogel direto aqui, ó. Com a garrafinha. Tá? Você também pode congelar o viscogel e fazer blocos, tá? Com o viscogel bloco de plástico aqui, ó. Quando você congela, quando você tem viscogel congelado, ele aparece aqui como material de construção. Tá? E aí você constrói ele congelado, ele descongela e fica com as características do viscogel, né? Permanece as características do viscogel. Ok. Beleza. Acho que aqui deu pra... Deu pra gente ter uma ideia de como vai ficar mais ou menos o sistema. Beleza? A gente continua exatamente desse ponto aqui no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.